Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Ah, mas tem que ter uma habilidade pra chupar piroca também. É? É, não meter o dente já tá bem feito, de verdade. Qual que é a habilidade pra chupar alguma? Não, é que eu acho que assim, eu fui evoluindo com o tempo também, né? Você vai criando uma habilidade. Você pode me ensinar o dia que eu for mamar alguém pra fazer bem feito? Mamar bem babadinho, rapaziada. Que horror, cara. Só pra ouvir da boca dela. De embaixaria, eu vou pedir demissão só pra ouvir da boca dela. Eu acho que primeiramente, que nem ele falou, né? Não ter o dente já é bem... Não ter o dente não, né? Não colocar o dente. É, é. Se não tiver, também vai. É, vai, né? Nem que pra trás. E não reclamar. É, então, exatamente. Tem que ser assim, eu prefiro, né? Tem que ter mais babadinho, uma coisa mais babada, né? E tal. Molhadão. É, molhado, mas molhado. E as bolas? Que isso, Charles? Molhadão é muito bom de cara. Molhadão. E as bolas, fica assistindo ali ou o que que acontece? Não, eu particularmente gosto bastante de, tipo, a bola ali e tal. Eu gosto, mas tem homem que não gosto. Olha o meu pé já torcendo. Não gosto. Tem homem que não gosta. Dá uma aflição legal. Mas eu gosto. Eu gosto até de fazer um... Fazer um carinho. É, fazer um carinho aqui, exatamente. Queria que ele tenha um negócio de... Tem homem que não gosta. É, aqui tá dois a um. Você tem... Afli trava na bola? Trava na bola total. Eu não sou homem chegado nas bolas também não, velho. Não, mexeu lá, eu já fui meio... É, tem homem que você vai chegando e eu vou fazendo assim. Porque é muito sensível, né? É, mas aqui também não é pra chegar apertando, né? Mas tem menina que não tem noção. Vem cachar fofando tudo ali e fica meio estranho. Não sei. Parece o professor Chapatim, né? Porra! Não sei, não sei. Ali pra mim é meio estranho. É uma pergunta, assim, totalmente imparcial. E o cu da rapaziada, você chupou também ou não? É. Estamos modernos. Sem interesse, pessoal. Estamos modernos aqui. É. Isso é um podcast moderno. De mulheres, sim. De homens, não. Nunca um botequinho masculino? Mas não, assim, não tem nenhum preconceito. Eu também não... Iria. Assim, se eu tivesse intimidade, soubesse que é bem limpo, né? Iria. Agora, se fosse uma pessoa que eu tô saindo do nada, depois de uma balada, e a pessoa falasse, né? Aí não. Abriu a perninha, o cara abriu a perninha. Falar, pô, nem sei se você tá lavando aí direito, né? Aí já não iria, não. Você aguenta um braço inteiro no teu rabo? Calma, que eu tenho um boteco, b****. Não, mas aí problema nenhum. Enfia o meu braço todinho na tua b****. Clica aí no link e vai lá ver o vídeo que a gente ligou pra uma garota de programa pra convencer ela a dar uma dedada no boteco do véio. Vê, tá muito bom.